Ae, paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Jogador 1 No guia, agora mediano, do Elite Dangerous É um vídeo do guia mediano E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês Como instalar o EDDI Que é uma inteligente artificial E um computador de bordo da sua nave Que você pode escolher a voz sintética que você quiser E ele te dá várias informações Interessantíssimas durante o jogo Então, vale muito a pena instalar ele E ver esse vídeo até o fim, que eu dou várias dicas Então, vambora Com o primeiro passo Você vai baixar e instalar o WinRAR Que é o programa que descompacta arquivos, compacta e descompacta Ele é essencial pra vários programas Que você baixa da internet e descompacta É só clicar aqui É gratuito, tá? Tá aqui, ó, baixar o WinRAR É tranquilinho Você já roda aqui pra instalar Eu já tenho ele instalado, tá? Mas vou instalar de novo pra mostrar, ó Instalar Ok Concluído E beleza, já tá instalado o WinRAR, tá? O próximo passo vai ser instalar o programa Que faz o reconhecimento de voz em português Pra você poder dar comando de voz No vídeo que eu vou mostrar o Voz de Ataque, tá? Então, todos os links vão estar na descrição Nesse link aqui Você vai vir aqui na parte em português Brasil E baixar Download Speech Recognition Engine Tá? E pode baixar já uma voz sintética Chamada Eloisa Uma vez que você baixou Você clica aqui pra instalar o Speech Room Time Ok? Acho que ele até já foi E a voz sintética Pronto Simples assim Já tá instalado Pronto Agora nós vamos instalar o Voice Attack Que é o programa de reconhecimento vocal Que é onde a inteligência artificial da sua nave vai funcionar, tá? Ele é um programa gratuito Com limite de, se eu não me engano, 20 comandos Tá? Mas ele pago é 10 dólares E vale muito a pena, tá? Vou dar download aqui Testem primeiro Mas pra funcionar Se você só vai usar o EDDI pra dar informações Você não precisa comprar o Voice Attack Beleza? Mas se você vai usar o Voice Attack com o comando vocal Experimenta primeiro E depois compra se você gostar Mas pra usar somente a inteligência artificial da nave Que é o objetivo desse vídeo Você não vai precisar comprar o Voice Attack, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando como utiliza o Voice Attack Clicando então aqui em Download Ele já vai pra parte de Download aqui Então vamos baixar o Voice Attack na versão Mais atual dele E clica aqui pra instalar, tá? Presta atenção aonde ele vai ser instalado Porque depois o EDDI Que é a inteligência artificial da nave Vai precisar ser instalado dentro dele Então você precisa saber aonde você vai instalar o Voice Attack, tá? Você pode instalar na pasta padrão Mas eu já tenho uma pasta que eu costumo usar Que pra mim é cGameTools Voice Attack Essa é a minha pasta Mas aí você pode instalar na pasta padrão Ou na pasta que você quiser Que nem eu faço aqui Eu utilizo uma pasta aqui personalizada, tá? Vou instalar o Voice Attack Cria um atalho No desktop, né? Tranquilo, ó Antes de rodar o Voice Attack Desliga aqui e dá finish Vamos instalar agora o EDDI Venha jogar com a gente e se divertir na Cobra Wing A Cobra Wing é uma esquadra brasileira com jogadores de elite brasileiros Com pessoal mais veterano com maiores conquistas no jogo E que recebe muito bem os novatos Venha jogar com pessoal veterano, pioneiro, mais maduro E um ambiente livre de toxicidade A Cobra Wing é organizada e segmentada com especialistas em cada área do jogo Como a Cobra Wing Academy Que é uma área da Cobra Wing especializada em auxiliar novos pilotos Independente se você é novato, mediano ou veterano no jogo O seu aprendizado será mais rápido e fácil na Cobra Wing E a sua progressão será muito melhor aqui Venha também jogar e se divertir conosco na Cobra Wing Os links estão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário E sejam muito bem-vindos Agora vamos instalar a inteligente artificial do computador da sua nave Que vai te dar várias informações legais Que é o EDDI Esse link também vai estar na descrição aí Tudo para vocês Nessa página aqui, ó Você baixa essa versão aqui EDDI 3.7.2 É só clicar aqui Ele já começa a baixar E você já clica aqui para instalar, ok? Vamos lá Se o Windows der essa mensagem É porque é um programa que não passou, não foi avaliado ainda pelo Windows Não tem problema nenhum Você dá mais informações É um programa seguro, tá? Pode ficar tranquilo Isso aqui não é vírus não E dá a executar assim mesmo Ele só não entrou no programa de aprovação da Microsoft É só isso Que é um programa que a galera faz aí Desenvolvedores para ajudar a galera que joga no PC O Elite Dungeons Então bem-vindos ao EDDI Dá a CEPT aqui E agora você vai ter que dizer onde é que está a pasta do Voice Attack Que a gente acabou de instalar E dentro da subpasta, né? Apps Então eu vou selecionar aqui EDDI barra Vou dar CTRL C Só para garantir Aí eu vou vir aqui Vou procurar onde eu instalei o Voice Attack Tá? Se for a pasta padrão de vocês Deem uma olhada, ó Eu instalei aqui em Game Tools Voice Attack Mas eu tenho que instalar dentro da pasta Voice Attack Apps Tá? Vou dar OK Ó E ele já está colocando a pasta EDDI Eu não preciso colocar na mão Então, ó Dentro da pasta Voice Attack Tem a pasta Apps Instala o EDDI dentro da pasta Apps Que está dentro do Voice Attack Beleza? É só dar aqui em Instalar Criar atalho aqui no Desktop Install Pronto Agora nós vamos rodar o EDDI, tá? Ele já criou aqui Os dois ícones O Voice Attack e do EDDI Mas como o foco desse vídeo não é o Voice Attack Eu só instalei para futuro vídeo a gente poder usar Mas para você usar o EDDI Você precisa instalar o Voice Attack Para já ficar tudo instalado bonitinho, tá? Mas eu não vou utilizar o Voice Attack nesse vídeo Vamos rodar o EDDI Isso aqui é muito bom Vocês vão curtir E agora vamos explicar o EDDI para vocês Tá? Parece complexo Mas é rapidinho Facinho A gente faz tudo Então vamos lá Primeiramente aqui no EDDI Você vem aqui Seleciona o idioma Português Detalhes do Brasil Ok? Aí não vamos ver Detalhes do Comandante Você dá o nome do Comandante O seu sistema de origem, tá? Mas aqui é o sistema que você tem O seu lar Onde você decidiu que é o seu lar dentro do jogo Aí você coloca o sistema Qual a estação Se você está numa esquadra Sua identidade na esquadra Rank da esquadra Isso aqui são detalhes da esquadra Vamos pular isso aqui Você preenche depois os seus dados aí Vamos lá Frontier API Isso é para linkar o EDDI Com a sua conta do Elite Dangerous Que é importante Então você clica aqui em entrar Por favor Autentique a conexão do EDDI com a API da Frontier Tá? Aí você dá login Tranquilo Tá? Sempre permitir Aí você volta para o EDDI aqui Sua conexão com a API da Frontier Está operacional Comandante Beleza Você pode fechar a janela do seu navegador E retornar ao EDDI Ok Depois tem como mudar essa voz Tem uma voz bem melhor Vou dar uma dica aí depois Fica até o final do vídeo Bom Monitor de carga nada Monitor da galnet É para você escutar Notícias do que está acontecendo No lore do jogo Na história do jogo Você ativa o plugin E deixa em português Brasil Bom Monitor de crimes É bem interessante para o jogo Para você saber Em que estações você pega Em que sistema você pega Body Hunter Mas por enquanto eu vou pular Monitor de material São os materiais que você colheu As missões que você tem As naves que você tem É... Aqui é DDP não Relator de fala não É DDN está ativado É DSN Primeiro Isso aqui é importante Tá Que é para você É... Linkar a sua conta de EDSN Que é um mapa galáctico Da... Do Elite Dangerous Para você ter várias funções Aqui dentro do EDDI Para você ter informações Interessantes durante o seu gameplay Então é importante Você fazer isso Primeiro você tem que criar Uma conta no EDSM Vamos lá Esse site aqui Que é importantíssimo Você tem como deixar ele aqui Em português Tá Esse aqui você aceita Negócio de cookies Você deixa aqui em português De Portugal Tá Tem como você deixar E aqui você Cria a conta Como eu já tenho a conta criada Eu vou... Eu... Você... Eu vou entrar Mas vocês dão registrar-se Tá Vou entrar aqui com a minha conta Pronto Criou a conta Vocês criaram a conta Eu entrei com a minha Que já está criada Tá Aí tem informações Tudo aqui E aqui no canto Tá Neste canto aqui Onde tem a fotinha Do seu piloto Você pega aqui Chave de API Tá Chave de API Aí você copia o nome Joga aqui No nome E dá Clica aqui Para copiar Ele vai copiar A chave de API Tá Não tem problema aparecer Porque É só para Se comunicar Com esse site aqui Tá Pronto Aí clica aqui Obtém logs Da EDSM Tranquilo Maravilha Próximo passo O Inara Vamos ter que fazer A mesma coisa com o Inara O Inara É excelente É um outro site Que vocês tem que criar Conta É importante Tá Vai valer a pena Você criar conta Nesses dois sites Você vem aqui embaixo No Inara Pede para o site Ficar em português Você clica aqui em português Tá E aguarda Ele atualizar Uma vez com ele atualizado Você dá registrar Para criar sua conta Como eu já tenho Eu vou dar entrar aqui Tá Mas criem a conta No Inara Também Tá E as vezes Esse site Manda um e-mail Para você Para confirmar a conta Tá Façam isso Criem Confirme a conta E siga os passos Aqui do vídeo Uma vez que criou A sua conta Aqui no Inara O Inara Tem muita informação Que vocês vão usar No jogo É importante Ele dá o ranking Dos melhores pilotos Ele registra tudo Que você faz no jogo Ele dá o seu ranking Baseado nisso É muito bom Mas no caso aqui A gente vai pegar A chave de API Para poder linkar O EDDI Ao Inara Então uma vez Que você criou A sua conta A sua conta está criada Tá Você vai vir aqui Em configurações Tá Configurações E vai clicar aqui Inara API E aí você vai copiar Está vendo Você dá testar voz Ou a Zira É a Zira em inglês Ou Windows TTS default Vou deixar em português Aqui a Maria Mas tem como Instalar Várias outras vozes Eu recomendo Vocês procurarem Uma voz chamada Fernanda Eu vou colocar Fernanda aqui Eu não posso colocar Link nem nada Dessa voz sintética Porque ela é paga E eu não posso colocar Um link genérico aqui Mas procurem A voz Fernanda Que é a melhor voz aí Tem várias vozes sintéticas Você consegue baixar na internet Baixem a Fernanda Eu vou instalar aqui E vou mostrar para vocês Instalei a voz sintética aqui Eu vou fechar o EDDI E vou rodar ele de novo Para ver se ele atualiza A voz sintética lá Pronto Então aqui No texto para fala Agora eu tenho várias vozes Está vendo que foram instaladas Tem a do Felipe É assim que vou soar em suader Deixa eu abaixar um pouco O volume aqui A Fernanda Que é o que eu indico É assim que vou soar em suader Você pode O volume Aqui a velocidade Normalmente eu deixo Mais rápido Para ela dar informações Mais rápido E diminuo O nível de Voz robótica Aqui é menos voz robótica Aqui é mais voz robótica Aqui Se eu botar isso tudo no máximo Olha só como é que fica É assim que vou soar em suader Não Eu vou botar menos voz robótica Eu boto uns 30 ou 35 É assim que vou soar em suader Fica bem melhor Está vendo? É assim que vou soar em suader E a Fernanda é a melhor voz Mas eu instalei várias vozes aí Sintéticas Se você gostou dessa Fernanda Busque na internet Eu vou dar uma dica para vocês Dá uma olhada nos comentários do vídeo Só fica a dica aí Olha os comentários desse vídeo Tem a surpresa lá para vocês Uma coisa que é importantíssimo Vocês configurarem aqui No EDDI Que se você tiver Nessa versão 3.7.2 Tem um erro de script Que você tem que corrigir Senão o computador da nave Ficar falando sem parar Uma coisa lá Que não tem nada a ver Então vou mostrar Como é que corrige isso Mas se você está vendo Esse vídeo aí no futuro Com uma versão acima de 3.7.2 Isso já foi corrigido Mas para a galera Que está acompanhando agora Eu vou mostrar Como é que corrige Então aqui no relator de fala É tudo que o EDDI Mostra Fala Na hora que Acontece alguma coisa Dentro do jogo Então por exemplo Um corpo celeste É escaneado Você abre O coletor de carga O comandante é promovido A estrela é escaneada Tem várias coisas Então o que a gente Precisa corrigir Antes de mais nada Você tem que vir aqui no EDDI Aqui não Aqui embaixo Copiar personalidade E aí você cria Uma nova personalidade Eu vou criar aqui Uma chamada EVA Uma vez que você criou Uma nova personalidade Você vem aqui Procura nessa lista A parte Signal Detected Signal Detected E dá editar Vai abrir uma janela Com todo o script dela Na linha 34 Nota que aqui Ele abre com isso Mas ele não fecha Tá vendo Ele não fecha Então você tem que colocar aqui Uma correção Pra ele fechar Pera aí Beleza Só isso Você coloca isso aqui Pra ele fechar Tá E dá Ok Simples assim Eu vou deixar Toda essa linha aí Na descrição do vídeo Tá E no primeiro comentário também Mas lembrando que isso aqui Só é necessário se fazer Se você estiver usando a versão 3.7.2 Tá Se você está vendo esse vídeo No futuro Acima dessa versão Você não vai precisar Fazer essa correção E interessante Depois vocês Dão uma olhada Em toda essa lista aqui Aqui desse lado É quando acontece Essa coisa No jogo No jogo Por exemplo Próximo salto Passageiros Poder Power Poder Você entrou dentro De um poder Joined Começou a fazer parte De um poder Você saiu de um poder Tirou uma Um screenshot Levantou escudos Abaixou escudos Aí O computador da nave Vai falar alguma coisa Tá É muita coisa Que o computador da nave Fala quando acontece Dentro do jogo É muita informação legal Depois dá uma olhada Nessa lista aqui Em tudo que acontece Dentro do jogo Que o computador vai falar alguma coisa Boa noite Commander Seja bem vindo Você não tem missões Neste momento Sua nave não tem mandados pendentes Você tem acesso Ao nível de diagramas De modificação Você está pousado Na estação planetária De Kingport Em estrela principal No sistema conderval Pouso finalizado Acessando os serviços Da estação Tá vendo que legal Isso aí já é o EDDI Já é um computador Ligação confirmada Já é uma inteligência artificial Da sua nave Já O que vai te passar Muito mais informação Se estiver achando muito alto Você pode abaixar Por aqui Pelo mixer Vou baixar aqui Se bem que no EDDI Aqui em texto para fala Eu já abaixei o volume 50 E no mixer também Você pode aumentar Ou diminuir A velocidade da fala O quanto ela é robótica Como eu já mostrei E escolher Entre as vozes sintetizadas Eu prefiro a Fernanda Mas você instala A voz sintetizada Que você quiser No seu Windows A voz sintetizada É instalada no Windows Uma dica importante Do DDI Sobre as coisas Que ele fala Você quando cria Uma nova personalidade Você pode desligar Algumas coisas Que o EDDI vai falar Então eu desligo Por exemplo O Star Scanned Eu deixo desligado E também deixo desligado Aqui O Body Scanned Está vendo aqui O Body Scanned Então é o Body Scanned Que é quando escaneia Corpos Celestes E o Star Scanned Também Porque senão Ele fica dando detalhes Das estrelas E de Corpos Celestes Quando você pula De um sistema ao outro E com o tempo Fica chato Então eu recomendo A vocês desligarem Isso aí Uma dica importante Aqui Você está fazendo Caçador de recompensa Em ponto de extração De recursos Eu já fiz um vídeo Mostrando como ganhar Até 10 milhões Em uma hora Farmando recompensas Em ponto de extração De recursos Quando você usa O scanner criminal Ele vai te mostrar Recompensas Que você pega No sistema Que você está Mas também mostra Em outros sistemas Está vendo aqui Também mostra Em outros sistemas Só que Aqui não fala Qual é o sistema Porque o scanner De registro criminal Ele vai pegar Não só do sistema Que você está Que no caso aqui Eu estou no sistema LHS 28 Que é esse aqui Mas onde é que é Que eu pego a recompensa Aqui do Star Dragons Por exemplo Aqui não fala o sistema Como achar Então a dica é o seguinte Quando você usa O EDDI Quando você abre A tela do EDDI Na parte de monitor De crimes Do EDDI Ele vai te mostrar Aqui Todos os sistemas Que você tem que Coletar Recompensas Então Essas duas facções Eu vou pegar No LHS 28 Só que The Fatherhood Eu vou pegar No sistema Caloga E Democrats Co Eu vou pegar No Co Muito legal Então você não tem Que ficar procurando Nos sites Dessa facção Em que sistema Que ela está Para você ir no sistema Que é normalmente O que o pessoal faz Você abre o EDDI E vê na parte De monitor de crimes Todas as recompensas Que você tem que pegar Em todos os sistemas E aí você vai no sistema E pega a recompensa Beleza Aqui ó Eu entreguei Algumas missões No sistema E aí eu olhei aqui No EDDI E ele está falando Que ainda no sistema COSU Você pode selecionar aqui E dar um copiar Eu ainda tenho Recompensa para pegar Então Aqui ó Eu vou dar um copiar Vou vir aqui No mapa da galáxia Muito bom Ativando o mapa da galáxia Muito bom isso aqui Coloca o sistema Ctrl V Como é que eu ia achar Esse sistema né A recompensa que eu tenho Para entregar lá E pronto E eu vou lá entregar Muito bom O EDDI é ótimo Além dele te dar informações E dicas durante o jogo Ele ainda diz Os sistemas que você tem Recompensa para pegar De maneira fácil É só copiar e colar E lá pegar a recompensa Para ganhar mais 25% Do preço Porque se você usa Um agente interestelar Ele desconta 25% Notícias da Galnet Foram publicadas Mas não há nada Digno de relato Comanda-Empita das Galáxias Missão transporte de dados Aceita da Conderval Exchange Você tem 1 missão Você aceitou uma missão Transporte de dados Da Conderval Purple Partnership Você tem 2 missões Missão transporte de dados Da Conderval Purple Partnership Aceita Agora você tem 3 missões Missão transporte de dados Da Conderval Purple Partnership Aceita Agora você tem 4 missões Destino confirmado. Silônia está em rota para o sistema Clarus. Você está entrando em espaço. Bem-vindo de volta com o Anger Pita das Galáxias. Esta é sua primeira visita a este sistema. Clarus é um sistema independente, democracia, com cerca de 19 mil milhões de almas, controlado por. Best of Best é facção local. Há três estações orbitais e apenas estação planetária neste sistema. Clarus está se preparando para expandir para outro sistema. Você tem uma missão neste sistema. É uma missão a ser concluída, localizada em Maglian Gaterwai. 16% reabastecidos. Sucesso ao evitar interdição. Silônia entrou em super velocidade. Fortuné está preparando uma expansão para outro sistema. Você não tem missões ativas no momento. Corpo Celeste A3, B1, B2, B3 e B5 são bons candidatos para mapeamento. Coleta de combustível concluída. 14% reabastecidos. Tanque a 100% da capacidade. Então vocês veem que o EDDI te dá várias informações importantes e legais durante o gameplay, né? Quanto você abasteceu de combustível, se você tem missão no sistema, qual é o status do sistema. Muito legal. Se tem algum corpo celeste que vale a pena escanear no sistema para você fazer uma grana com exploração. É muito legal o EDDI. Tem muita informação aí. Você saiu da super velocidade próxima de... Detalhes recebidos do sinalizador de navegação sobre o 25 corpos neste sistema. Queridan é um alvo legítimo. Alerta. Tentativa de interdição por pirate detectada. Você se submeteu a interdição pela Queridan, um piloto de nível aliado de Piravok e Nuklis. Alerta. Ataque por Itman é detectado. Escaneando nave. A Arden-Mill tem uma recompensa. Dados de missão irregular recebido. Mensagem crítica da missão recebida. Multas e recompensas inicializado. Vale recompensa de 1,3 mil créditos concedidos pela Democrats of Cursu pela destruição do alvo EAGLE membro da NN-3365 posse. O valor buscando o sistema anterior está estimado em 1,2 mil créditos. Escaneando o alvo. Seu alvo está limpo. Escontos do alvo desativados. Alvo destruído. Dois vales recompensas recebidos na soma de mais de 74 mil créditos da T-Fateroyot e da LHS-28 com o ditos pela destruição do alvo Viber Mark 4. Uma nave criminosa procurada aliada a T-Fateroyot. Escaneando. Seu alvo está limpo. Analisando. Seu alvo está limpo. Escaneando. 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 Escaneando o alvo. Você volta um alvo legítimo. Analisando. Seu alvo está limpo. Escaneamentos atípicos de escudos recebido. Escaneamentos atípicos de escudos coletado. Pouso finalizado. Inicializando conexão nos serviços de FLAG em 13. Conexão obtida. Oendretes. Você tem recompensas a coletar. Tanques de combustível lotados da Simone com 1,1 toneladas. Munição reestocada. Mudanças dos preços do mercado obtidas. Você pode economizar 24 mil créditos. Trocando seu motor de distorção de fase aqui. Oendretes. Você tem recompensas a coletar. Várias recompensas no valor a 1 milhões de créditos recolhidos. Está vendo? É muito legal. Dá muita informação. Vale muito a pena vocês instalarem o EDDI. Vocês vão se impressionar com a quantidade de informação que a inteligência artificial da nave através do EDDI vai poder te dar. Eu quero agradecer a vocês que viram o vídeo até aqui. Muito grato pela audiência. Se inscreva no canal. Ative o sino para poder receber mais vídeos como esse. Também chame os seus amigos para jogar Elite Dangerous. Mostra aí o meu guia para eles. Poste os meus vídeos lá no seu grupo de jogo de amigos. Seja no Facebook. Seja no WhatsApp. No grupo de games de vocês. Para ajudar os seus amigos a aprenderem a jogar Elite Dangerous melhor. E venha jogar com a gente na Cobra Wing se você quiser. Também cogite e patrocine o canal no Patreon no Padrim. E ganhe benefícios como o meu patrão. Isso ajuda muito o canal. Ou se torne membro do canal. Não esquece de comentar também galera. Além de dar o like e ativar o sino e se inscrever. Comenta aí que ajuda. Mas não se esquece de se inscrever e ativar o sino e dar o like. Beleza? E muito grato pela sua audiência. Jogador 1 agradecendo e se despedindo. Vida longa e próspera. E que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!